E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje a gente vai ver o replay do nosso amigo Hout, tá? Ele é o Greymane e estamos no Dragonshire, mapinha aqui, beleza, bonitinho. Vamos ver quem que a gente tem. Então o time dele é ETC, Uther, Vala e Greymane e Zeratul. O que eu fiz nessa ordem? A gente tem o ETC na frente, a gente tem o Uther que vai ficar no meio, o Greymane e a Vala atrás e o Zeratul em volta, no caso o X. E no outro time, a gente tem o Professor Moriarty, que é a Joana, a gente tem a Joana, o Xu, o Karazin, a gente tem 3 milis, 1 semi-mili e a Liming. Ok, beleza, então vamos lá. A gente vai ter aqui no começo, a gente vai dar uma acelerada pra ver os talentos. Vamos só tirar isso aqui pra gente não ver até onde vai. E aqui ele pegou toda vez que ele bate o Wolfheart, que é tipo, vamos dizer, o padrão, tá? Agora a questão é, vamos dar uma olhada aqui, tá? Os dois times devem estar indo pro mid, tá? Ó lá. Até aí, vamos ver, em 3, 2, 1 e pá! Sem saber nada. Quem será que tem a vantagem? Quem será que tem a vantagem? Aqui, a gente tem um stun, aqui a gente tem dois stuns. A gente tem um Joe que bate horrores, que é ele, mas ele tem que pular, ele já solta o coquetel e já vira no lobo. Um elemento surpresa é a Vala, que não é a coisa que mais bate no começo do jogo. A gente tem um stun aqui, a gente tem nenhum. A gente tem um hoots, a gente tem dois hoots e só. Beleza. Em questão de poke, o time deles tá tipo, muito melhor. Tipo, muito. Mesmo que a Vala tenha pego multishot, tá? Então assim, até digo pro time dele ir pra frente. Até diria pro time dele ir pra frente. Não pegar a Joana, né? Mas se não for pegar ninguém, sai daí. E aí, ó, tá vendo? Tá naquela situação do poke. Então vaza. Não vai, não vai, no poke não vai dar certo. Ó lá. Eu tô colocando a velocidade maior. Então, tipo, deu certo. Tá? A gente só precisa diminuir um pouquinho o volume. Porque os negros tão mó violento. Não é? Caceta, mó alto. Tá. Então assim, deu certo porque eles foram no casinho. Foi muito boa. Tá? Foi muito, muito boa mesmo. Aqui o mocinho regaçou. E agora, eu gostaria de ter visto... Tá vendo que eles já perderam um XP aqui, né? Ó. E aqui, ó lá. Então eu gostaria que o Zeratul tivesse ido lá mais cedo. Ou ele mesmo, o round, tivesse ido pro bot. E aí no top, eles já vão perder outro XP. Tá? Porque você tá vendo que são 3, 3, 1, 3, né? Até agora ninguém pegou o XP do top. Eles perderam 4 creeps. Então, acho que nessa situação teria sido melhor ir mais cedo. Tá? Mas até aí, como os dois times perderam meio que igual. Então não tem muito problema não. Certo? Agora é o seguinte. Qual é a situação que o nosso amigo está aqui? Essa é uma situação complicada. Por quê? Porque a gente sabe que o Troll, ele é um puta de um laner. Mas tipo assim, ele destrói qualquer pessoa. Com o tempo. Por quê? Quanto mais tempo ele fica, mais ele se cura. Mais a pessoa vai ter que voltar pra base. E eventualmente ele ganha a lane. É tipo assim. Certo? Ele tem um burstzinho ok. Mas a questão é que ele tem um sustain muito alto por causa do heal. Ou seja. O nosso amigo Haunt, ele tem que fazer o seguinte. Ele tem que empurrar a lane rápido. E eventualmente, quando for no templo, ele tem que pular no Troll assim, direto. Mas assim, direto. Exatamente agora o que ele tem que fazer. Corre no templo. Isso. E se o bicho vier, você pôr em cima dele. Por quê? Porque no tapa, não vai ganhar do Gremaine. Principalmente porque o nosso amigo Amor Negra tá apanhando de creep assim. Nervosamente. E o time dele veio aqui e matou. Maravilha. Tranquilo. Perfeito. Tá. Olha a situação que a gente chegou aqui. Eles mataram o Troll no top. Certo? E o que acontece quando o pessoal faz isso? O pessoal fala assim. Nossa, matamos uma pessoa. Vamos descer e matar o resto. É uma ideia ruim? Não é uma ideia ruim. Mas cara, o Gremaine bate muito. Ponto. Acabou. Ele bate muito. É um fato que tá lá. Olha o que acontece. A torre daqui já tá sem bala. Ele poderia simplesmente vir aqui. O Troll ainda não voltou. E ó. A gente viu que a Joana apareceu aqui e desceu. Então a gente sabe que tem um A. O Zeratul tá vendo. Um. Dois. E esse aqui ele acabou de ver. Ou seja, tem três aqui no bot. Ou seja, ele sabe que não tem ninguém. Ele podia ter levado a torre do top. E o que você vai fazer? Você vai pro mid. Ai meu Deus, não sei. Ai no mid. Fico no mid. Não sei. Tô na dúvida. Ai vou voltar pro top. E aí o Troll já voltou. E agora vou voltar pro mid. Olha a indecisão do menino. E agora vou voltar pro top. Agora vou pro mid. Aham. Vou ficar no mid talvez. E aí o que aconteceu? Você não levou a torre. Os creeps levaram 50% da torre. Você podia ter levado a torre inteira. Tá? Você não empurrou a lane. Então querendo ou não agora o Troll vai conseguir o que? Ele vai conseguir empurrar a lane. Pegar o templo. Eventualmente se você quiser. E. Você tá pegando o XP do mid. Que no caso a Suzy tá empurrando. Que. Não é uma péssima ideia. Porque. Lembrando que você tá sem bala de torre aqui. Mas lembrando que se o seu time tá sem bala de torre. Os creeps não vão morrer. Então você não vai perder o XP aqui tão rápido. Então você conseguir elevar essa torre. Levar essa wave. E voltar. E levar isso aqui. E o seu time que tá aqui ó. Tá subindo. Tá? Então essa indecisão aqui pra você. Custou o nível 4 do seu time. Você podia estar nível 4 agora. E aqui. Essa situação. De 4x3. Poderia estar com nível 4. Olha lá. E aí o que acontece. O pessoal vai pegar o bot. Porque tem. 3 contra 3. E aí. Eles vão perder. Vocês vão perder o top ao mesmo tempo. Porque você não ficou lá. Certo? Então nessa indecisão. Era mais fácil ter ficado. Tá. Eu vi uma coisa um pouco estranha aqui. Tá. Então Hunt. Vamos. Eu e você aqui. Ok? Eu e você. Você é o Greyman. Você é um. Digamos que você esteja andando na rua. Ok? Você tá andando na rua. Não sei onde você mora. Mas você tá andando na rua. Você. Você está no meio da rua. Literalmente no meio da rua. Na calçada da esquerda. Tem um homem. Na calçada da direita. Tem um lobisomem. Quem te aterroriza mais? O homem ou o lobisomem? O lobisomem. Certo? Então se você tá num x1 com uma pessoa. Você não quer ficar na sua forma de humano. E olha o que acontece aqui. O Zeratul tá subindo. Você vê o Zeratul. E o que você faz? Você bate nele. Isso tá certo. Bateu em range. Acabou. Ele chegou do seu lado. Você já está melee. Vira lobisomem. Clica o W. E senta o cacete nesse moço. Mas o que você faz? Você vai esperar o Zeratul. Você vai ficar batendo na forma de humano. Soltou o coquetel. E bateu. E quase morreu. Tem que tomar muito cuidado. Quando você faz isso. Você quer trocar a tapa. Com grande parte. Na forma de lobisomem. Não na forma de homem. Certo? E o outro talento que você colocou aqui. Que o seu W. Toda vez que você bate. Você recupera a mana. Ou seja. Você não é fã de ir pra base. Não tem problema nenhum. Mas aqui. O que você poderia ter colocado? Você poderia ter colocado o block? Poderia. O block não. O negócio de ficar invisível. Quem vai te ver invisível? A Joana tem como achar você. O troll mais ou menos. O carazinho não. Na verdade não. Se ele não pegar o talento. A Liming não muito. Só se ela acertar. E o Shu. Só com a foiste. Mas tudo bem. Você não gosta de ir pra base. Vamos dar uma olhada na situação aqui. Ok? Vamos dar uma olhada. O seu time tá nível 10. Os tempos vão aparecer. Tá? Você tá nível 10. O time adversário tá nível 9. Olha o que vai acontecer. Lembrando que gente. Esse é o pet passado. É o pet. Então o coquetel no nível 7 não mudou. Ainda. Ou seja. Ele explode. Dá mais dano no inicial. E não erra. Ok? O que acontece aqui. Você vai empurrar aqui a lane. Bonitinha. Tá? E olha o que você vai fazer agora. Isso. Aqui. O que acontece. Você tá vendo no mapa o seu time no bot. Tá? Você tá vendo aqui o ETC. Tem outro moço ali. Você tá vendo que nossa. O time adversário tá inteiro aqui. Vamos parar pra pensar o que acontece. Do top. Que é a lane mais longe. Pro bot. Quanto tempo você vai demorar? Uns 15 segundos. 10 segundos. Mais. O que acontece. Você acha que a situação vai ser a mesma? A mesma. Pode ser que seja boa. Pode ser que seja ruim. Agora. O seu time tá pegando tempo. Tá aqui ó. Tá quase pegando aqui. Tá quase. O que você pode fazer. Se você for pro top. O troll não consegue bater em você. Porque você tem ultimate. Tá? Lembrando que a gente já conversou. Você é o grey man. Você tá full. Ele tá full. Só que você tem ultimate. Ok? Se você pega o templo do top. Vai ficar azul. E vai ficar azul. Constantemente. Vai ficar o dragão aqui. E. Eles vão ter que levar o pessoal pro mid. Mid. Mais perto do top. Eventualmente. Em vez de ir pro top. Pro bot. Você vai ficar no bot. Certo? O que você vai fazer aqui. Você vai ir lá pro bot. Ó. Olha só. Lá pro bot. E o que vai acontecer aqui. Quando você chegou. O time adversário não tá afim de batalhar. Porque primeiro que eles viram o ATC. E viram o looter. Tá? E eles não tão nível 10. E o que que eles vão fazer? Eles vão vazar. Daí você vai falar. Nossa. Mas a gente pegou os dois templos. Não. Não. Porque o nego não pegou ali. Né? Mas aí ó. O troll vai pegar o top. Por quê? Porque você não deixou nem azul isso aqui. Então ele sabe que você não tá aqui. Ele tá vendo que você não tá aqui. Se você passasse despercebido. Pro bot. Do mid pro bot. Mas você tivesse pego aqui. Lembrando que ele não tem visão de você. Depois que você empurrou a lane. Ele não tem. Ele não sabe se você tá no mato. Se você tá nesse mato aqui. Se você tá no tempo. Se você tá aqui. Se você tá no mato do mid. Ele não pode simplesmente andar. Pra lá. Tá? Mas agora. Vocês pegaram do bot. E não tem dragão no mid. Então não tem pressão no mid. Certo? Então lembrando que você. Em vez de ir seco pro bot. Pega o top primeiro. Porque eles tem que responder ao dragão. E o que que vai acontecer agora? Eles vão pegar nível 10. Tá? Mas mesmo assim. O Zeratul tá aqui. E vocês vão subir. Foco agora. Foco agora. Em quem será que ele vai pular? Quem é a opção dele? Ele tem que bater na Liming. Esperar ele brincar. Pra pular nela. Foco. Então vamos. Perfeito. Perfeito. O garotinho. O garotinho. Mandou benzaço. Agora. E matou. Perfeito. Tá? É isso mesmo. O carazinho demorou pra pegar pau. Mas não adiantava. Porque eles estavam nível 9 quando vocês começaram. Tá? E o troll. Independente. Vocês não estavam. Eles não estavam com 5 pessoas. Com o troll. Perfeito. O Zeratul mandou benzaço. Você mandou benzaço. Todo mundo mandou benzaço. Ok. Maravilha. Tá. Só nessa hora. Ó. Eu vou. Eu vou falar uma coisa que. É importantinha assim. Tá? O que acontece. Vocês acabaram de levar o forte do bot. Massa. Vocês estão nível 13. E vocês estão pegando. Mercenário. Vamos pensar. São 4 negros que precisam pegar esse mercenário. Sendo que um deles é um healer. Então qualquer pessoa pode fazer. Não precisa. Nessa hora. Lembrando. Maximiza o XP. O time que está na frente. Se mantém na frente. Vocês estão nível 13. Mas quem diz que vocês não podem estar 14. Vai no mid. Tá? Pega o XP do mid. O ETC estava no top. Porque ele estava de dragão. Vai no mid. Tá? Pega o XP aqui no mid. E tenta pegar nível 14. Porque o time é adversário. Você está vendo a Joana aqui. E você estava vendo eles no top. E eles desceram para o mid. Desculpa. Eles defenderam para o mid. Então a gente tem que defender aqui. Certo? Então. E outra. Aqui é perto da sua base. Você está seguro aqui. Dá para você pegar esse XP. Agora 4 pessoas no bot. Não precisa fazer esse mercenário em 4. Certo? Coisas que vão. Porque se você estivesse. Do mesmo nível. Tá vendo que o ETC teve que ir no mid. E agora não tem ninguém no top. Porque são coisas que. E ele nem terminou. Tudo bem. Porque eles querem batalhar. Olha lá. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Vocês forçarem a barra aqui. Porque lembrando. O time que. A regra que. O time que está na frente. Você mantém na frente. Tá? Eu sei que o time que está na frente. Também tem que forçar. Isso eu sei. Só que. Tipo. Vocês estão quase dentro da base dos caras. Aqui. E lembrando. Que a gente viu. Que o time deles é cheio de poke. Não é cheio. De poke. Eles tem troll. Eles tem aliming. Olha o que aconteceu com o time inteiro de vocês. Olha isso aqui. Só porque vocês quiseram batalhar aqui. E lembrando. Isso foi 4x5. Você imagina se o Chul estivesse ali. Você imagina? Você imagina? Então assim. Olha o nível 14 aqui. Olha o nível 14,5 aqui no top. Tá? E o resto dos outros mercenários. Sem pressa. Não adianta ter pressa para acabar o jogo. Não precisa. É. Esse jogo foi bem rápido. Esse jogo foi bem rápido. Eu não mostrei as outras coisas. Porque. Basicamente o ETC. Dava dançar em 4, 3 pessoas. E acabava. Vamos só dar uma olhada aqui no. Você pegou a distância do Q. Na forma de lobisomem. E o Executioner. Para bater mais as pessoas que estavam. Na dancinha do ETC. Perfeito. No maravilha. Bonitinho. Única coisa. Você está ficando do mesmo jeito que eu mostrei no top. Aquela hora. Que você batalhou com o troll aqui. No bot. Agora com a Joana. Você fez a mesma coisa. Tipo. Vocês mataram. Era 4x1. Só que você fica batendo na forma de humano. E no mid. Quando você estava levando forte. Você estava na forma de humano. Você tem que lembrar que. Quando você está na forma de lobo. É a sua maneira de escapar. Tá. Por que? Quando. Se pulam em você. E você está na forma de humano. Você não tem como escapar. Tá. Lembrando. Na forma de humano. Você está pensando em iniciar. Quando você está na forma de lobo. Você está pensando em escapar. Então vamos lá na frente. Tá. Por que? Porque. Se você está levando um forte. E o time adversário está vindo. Você tem que bater na forma de lobo. Número 1. Porque dá mais dano. Tá. Número 1. Porque dá mais dano. Número 2. Porque você pegou aqui. Esse talento. Então você vira lobo. Você começa a bater. E bate. Tá. Na forma de humano também. Beleza. Maravilha. Só que o que acontece. Quando o time adversário está chegando. Você usa o E. E você vira humano. E vaza. Certo. No seu caso. Você usa o Q. Para você bater longe. Para trás. E aí você usa o E. Para sair mais longe. Certo. É. A única coisa que eu diria para você. É. Você está se movimentando legal. Eu gostaria que você olhasse um pouquinho mais o mapa. Não forçasse tanto a barra. Em certos. Mas lembrando que não é só você. É o seu time. Tá. Só que assim. Na lane. Se você tiver um X1. O cara apareceu. Vira lobo. Bate nele. E sai. Porque não vão conseguir trocar a tapa com você. É muito difícil você trocar um tapa com um Greyman na forma de lobo. Mas é muito difícil. Mesmo no começo do jogo. O seu dano base é extremamente alto. Tá. Extremamente alto. Então. Não tenha medo de trocar tapa com uma pessoa na lane. E no tipo. Não precisa ficar parado batendo. Vira. O cara apareceu para frente. Você pula nele. Bate. E sai. Ele vai sair. Se eu saio com o E. Depois. Tá. E quando você estiver batendo. Levando uma torre. Levando forte. Sempre na forma de lobo. Sempre na forma de lobo. Tá. Não quando você está aqui no bote. Tá. Não quando você está aqui. Porque aqui. Vocês estavam com um dragão. Tá. E você está na forma de humano. Por quê? Porque você está batendo só para bater. Mas você está pensando em quem eu vou pular. Tá. Esse é o pensamento. Em quem eu vou pular. Só que quando você está levando uma torre. Tipo no começo. Aquele do top. Que você não levou. Você não está pensando em quem eu vou pular. Você só está pensando. Eu vou levar a torre. Só. Porque eu não quero pular ninguém. Porque eu não sei quantos vão vir. Só que você tem que ficar na forma de lobo. Porque senão você não tem como escapar. É meio estranho. Você pensar que na forma de lobo. É o único jeito que você tem de escapar. E na forma de humano. Você não tem escapatória. Porque você já está batendo de longe. Certo? Aí. Só teria que ver nos próximos patches. O que você vai ver. O Executioner ainda mantém bem o novo talento. Se você souber usar. Ok. Nada contra. Mas até aí. Jogando de Grainman. Bonitinho. Você está vendo onde o time está. Tem horas que você tem que entender. Que não é para ir com o time. Tá. Tem horas que é chato. Mas você tem que entender. Não é para ir com o time. Porque o time está indo fazer uma coisa. Que não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Tipo vim aqui. Porque já tinham pego. Não vai dar em nada. Tá. Ou por exemplo no bot. Ali no começo. Porque se você pegar o top. Ajuda mais do que você descer tudo. Porque daí você desce tudo. Não faz nada. Você volta tudo para cima. Você perdeu muito tempo fazendo isso. E levando uma torre. Levando duas torres. Principalmente no Dragon Shire. Wave Clear é muito importante. Você empurrar a lane é muito importante. Porque os caras. Dificilmente conseguem ir para o templo. Se está cheio de creep aqui atrás. Tá. Primeiro que você vê ele passando. Segundo que ele está perdendo XP. Certo. Então é isso. Mas de resto. O seu time. Foi maravilhindo. Tá. Não acho que vocês não morreram ninguém. De 17 a 0. Maravilha. Não tem nenhum problema nenhum. Só no começo do jogo. Force. A lane. Tá. Se você estiver ganhando a lane. Leve a torre. O Greymane bate muito. Não é porque você não é uma Sylvanas. Não é porque você não é o Shu. Que você não leva uma torre. Você leva. Tá. Principalmente quando não tem ninguém ali. Ok. Round. Gente. Esse foi rápido. Terminaram o jogo com 13 minutos. Meu Deus do céu. Então é isso. Lembrem-se. Continuem mandando os replays. Amo todos vocês. Até a próxima. E falululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Se inscreve aqui embaixo também no canal Não se esquece de entrar e ver nossos vídeos anteriores Tem bastante coisa de Heels of the Storm E de outros jogos também Certo? Não se esquece aqui embaixo, logo na descrição do vídeo Tem o Patreon, se você quiser ajudar a gente Você também ganha vantagem Não é só pra gente, é pra você também Certo? Eu sou o Cadão Deixa eu voltar a fazer meus rosa Tchau, tchau